Olá pessoal, faz um tempinho que eu não faço vídeo, né? Porque a gente tá com a mão na massa aqui, fazendo enxerto pra vocês, tá? Que finalmente as chuvas diminuíram E aí a gente tá trabalhando aí Enxertos aí pra vocês, tá? Hoje não vai ser vídeo de conteúdo não, pessoal Vou mostrar um pouco aqui pra vocês do que a gente tá fazendo Com a ausência da chuva recorrente que teve aqui As flores apareceram, tá? Aqui são os nossos cavalos Tudo flor rosa, branca ou vermelha São filhas das plantas aí do Espaçocotra, né? Que vocês bem conhecem A gente aqui tá montando um atrizal todo especial aqui pra vocês Com base do que existe de melhor no mercado, tá? Algumas estão em fase de multiplicação Como por exemplo essa famosinha aqui em NR12 Estão em fase de multiplicação Primeiro a gente vai enxertar em cavalos bem robustos Pra multiplicar, pra disponibilizar pra vocês Mas tem coisa muito boa aqui, tá pessoal? Muito boa mesmo Tanto as nossas exclusivas Como essas famosas aí do mercado Que são belíssimas, né? Que são belíssimas Aí estamos estruturando aqui O matrizal, tirando o mato Replantando aí um substrato Mais leve pra elas enraizarem mais rápido Essa aqui é a W Blue Boy Andei fazendo alguns enxertos da W Blue Boy também Tá? De forma que estamos reestruturando esse espaço aqui É como eu falei pra vocês Aos poucos estamos organizando eles aí, tá? Fizemos muito enxerto Atendendo a pedido Fizemos muito enxerto da retada, tá? Aqui é um pequeno matrizal da retada Olha o padrão das folhas da retada, pessoal Que coisa linda Tem um bocado E graças a Deus E os enxertos da retada estão pegando, tá? Estamos fazendo também dessas consagradas de mercado Com uma Golden Fate Limpa e sem vírus, tá? O pessoal disse que é Golden Fate Ah, todas as Golden Fate são viróticas A da gente não é não Olha o encontro aí Que eu acho mais bonita que a Ferrari Olha que coisa linda Estão fazendo enxerto delas aí, tá? Enxerto da Francisquinha Que é original daqui De modo que A gente vai ter coisa muito boa pra vocês, pessoal Muito boa mesmo, tá? Nós estamos fazendo também alguns Alguns Algumas polinizações Entre as As multipétalas aqui Nessa área também Olha que bonita Vermelha dobrada Extremamente robusta Vou botar ela pra Vendendo Viveiro Porque ela tá muito bonita Esse aqui é um É uma Ildial Olha que linda Ildial Tem alguns incêndios de Ildial Pra vender também Então, você vê que mudou completamente o cenário, né? Se vocês forem lembrar Como tava antes Hoje o cenário Ele tá completamente diferente Em relação a flores, né? Aí deu uma caprichada aí na fertilização As plantas estão saindo do saco Quando elas estão Estranguladas Algumas há anos O padrão é esse saco estufado É raiz saindo por baixo É saco rasgado Cavalão É super premium É o padrão delas, tá? Isso aqui é matrizes novas Que eu trouxe da outra área E aqui o substrato Que a gente tá utilizando Pra fase do pote Pra elas enraizarem Ficarem com a boca enorme aí Pra Crescerem e aparecerem pra vocês, ó Banco de cavalos aqui já nos Os potes de 3,6 litros Da Nutriplan, pessoal Olha a qualidade aí dos cavalos, tá vendo? Tudo isso aqui tá sendo enxertado Tudo isso aqui tá sendo enxertado aqui com Com coisa muito, 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 muito boa Por falar em coisa muito, muito, muito boa A notícia é que Nós já temos algumas Algumas queridinhas de vocês Em condições de viajar, tá? Vou fazer um levantamento aqui Do que meu tio deixou, né? Pra administrar nessa área aqui Que tem condições de viajar Mas, por exemplo, ó Isso aqui é uma retadinha Os galinhos já estão mais crescidos Então já Já tem a retada aqui Em condições de viajar Já tem a retada aqui Em condições de viajar A retada A retada também, ó Do jeito que tá aqui Não se perde mais Tem cuscuz também Cuscuz Cuscuz Original da Dane Premium Cuscuz 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 Essas cuscuz menores Estão em cavalos pequenos A gente vai vender a 60, tá? As cuscuz no cavalinho maior Aí a gente vai fazer Entre 70 e 80 Dependendo do tamanho do cavalo, né? Então assim Vai ter cuscuz de 60 Vai ser uma novidade do catálogo A cuscuzinha desse aqui Que tá no Que tá no No cavalo padrão de mercado, tá? Vou vender a 60 Material exclusivo nosso Tá? E eu vou fazer um levantamento aqui De tudo Tudo que tiver aqui Em condições Em boas condições De viajar Que não vai passar porcaria Pra vocês, claro, né? É... Eu vou atualizar o catálogo hoje Pra mostrar pra vocês, tá? No mais Muito trabalho aqui Vamos voltar aqui Pra enxertia, pessoal Pra colocar Coisa aí no padrão Premium, né? Pra fazer jus aí O nosso sobrenome Então vamos voltar aqui Pro trabalho Isso foi só um Um videozinho aí Pra mandar Pro canal Viu? E... Sim A gente tá organizando também As coisas aqui Nos pallets Estou comprando pallets Esses bloquinhos Isso aqui vai ficar um brinco, pessoal Vai ficar uma coisa linda Viu? E agora Que os enxertos estão Pegando, né? Os primeiros enxertos Dessa leva Estão pegando, ó E alguns Cavalo super premium aqui Viu? Não ficar devendo nada Aos melhores produtores Aí do Brasil Agora é só aguardar Esses Galhinhos crescerem Aqui Vamos brindar, ó Caldexão aí Enterrado Isso aqui é a Rihanna Há uns dois meses Pra frente aí Esses dois galhos Vão estar bem desenvolvidos Rihanna aí Que é uma É uma das famosinhas Aí do mercado Tá? Patuma também, ó Começando a pegar Isso aqui Ó Rihanna também Num cavalo super premium Olha que coisa linda, pessoal Então isso aqui É coisa pra três meses Pra frente, tá? Vai ficar bem organizadinho, pessoal Vai ficar bem organizadinho Vou botar tudo em cima De paletes Tá? Elas vão Elas já estão aqui Na Substrato novo Com Com aporte aí De fertilizantes Irem super bem Nutridas Pra serem enxertadas lá Protegidas do sol Pra não cozinhar A fita de enxertia E depois pegarem Pra cá Aí vai ter Fica tudo em cima De paletes Aqui vai ficar Um padrão Bem bacana Bem bacana mesmo Tá? Bem bacana mesmo Vamos tratar aqui A pão de ló Pra vocês Vocês terem aí Um produto De extrema qualidade Que é a intenção da gente Entrar no mercado Pra ficar Sabe? De você fazer uma venda E dizer Puxa vida Vale a pena comprar De novo Com esses caras Que são organizados Trabalham direitinho As plantas são sadias E eles tem Muita, muita, muita Muita atenção A gente faz o que a gente gosta aqui Beleza, pessoal? Então com a imagem Da gigante lá Enxertada com brindal Que eu trouxe o espaço Ou com outra E dos primeiros Enxertos Que pegaram aí A maioria deles Arretada Olha aí a galera Que quer arretada A maioria desses cavalões Estão enxertados E arretada, tá? Daqui a dois ou três meses Vai estar no padrão Lindo, lindo, lindo Pra viajar É coisa aí de cinema E a gente encerra esse vídeo Agradecendo mais uma vez A audiência de vocês, tá? Vamos atualizar o catálogo Vamos ver o que tem aqui O que tem lá Tem muita cuscuz Lá no viveiro Pronta Tem mais de 40 cuscuz Pronta, pessoal Muita coisa boa lá Que já tá com os galhinhos Num padrão suficiente Pra viajar Quem tiver pressa Quiser comprar Eu dou um desconto Aí em cima do preço do catálogo, tá? Dou um descontinho Em cima do preço do catálogo Quem tiver pressa Até porque a gente Tá precisando de recursos também Pra pagar os insumos Os funcionários Etc Ok? Já vai ter coisa lá Nesse padrãozinho aqui Pra viajar, pessoal Enxerto consolidado Não perde Ainda não tá no que a gente queria Mas Já dá pra viajar Quem tiver pressa A gente dá um descontinho aí E E já manda, tá? Já manda Viu? É isso Muito obrigado, pessoal E até o próximo vídeo